Boas Moutinho, daqui com vocês é Robert Kappa e sejam muito bem-vindos a mais um Watch Dogs 2. Bem, no último episódio tivemos a fazer aquela missão Noodle na palma na mão e também tivemos a fazer aqui a missão da Lenny. Só uma coisinha Moutinho que eu esqueci de fazer. Muito rápida. E bora lá, continua. Peço desculpa. Bora lá. Bom, vamos fazer aqui esta missão, uma missão principal que é Vigiados. Já sabem que eu não faço nem a Delo Sexto, nem as secundárias, que ainda tenho aqui muita secundária. Isso bora lá, continuada. Sério? 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 Eu queria ir de Moto 4 agora, tem aqui de pick-up, é isso? Oi? Sério? A sério? Sou eu? Pó, tá louco? Eu não estava a fazer essa missão, mas... Ela às vezes foi uma... Ela fazia missões do... 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 Estou assinado. Para aqui dentro. Vais a cantar? Mas não dá para ouvir filho. Eu sou um cavalo. Estou um cavalo. Está na tela. Você está sendo seguido. Um amigo de mim está dando isso para você. Olha sua backs. A target em você. Tarde? O que? É, agora. Veja essa. Uma espinha de gente. é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Mãe, fã, fã. Vamos fãs, fãs! Ei, se tivesse bem, cara. Se tivesse bem, cara. Vou sair, eu vou sair da frente e ver se eu posso, ah, se tivesse tido a nossa cabeça. Sim. Ok. Obrigado. Aqui é uma área de restrição, você tem que ir. O que é isso? O que foi? O FBI? O que é isso? O FBI está tentando acessar o nosso tata-saurus. Vem todos os agentes aqui. Convergente no suspeito. O que é isso? 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 Eu vi um ataque aqui. Dê-me um pouco! Vamos ganhar uma quantidade incrível de coisas aqui. Vamos transmitir alguma coisa. Estou um pouco ocupado agora, Ren. Estou tarde. Já está a ficar apertado. Já está a ficar apertado. Get the fuck out. Descubre. 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 Suspect is in sight. We provide backup. We provide backup. Selly. Down. I can't show my favorites. I can't show my favorite monster. I can't show my favorite monster. I can't show my favorite monster monster. Caralho! 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 To my fucking god man. Right fucking god man. Tenho que ir para a montanha. Caralho meu fogo. É para livrar da policia. Estás a brincar comigo não estás? Calma. Eu vou já entrar ali. Tem que sair logo para ali. Oh, cara. Quem são essas pessoas? Eles têm um monte de coisa em nós. Muita mais fotos. Parece que um mapa de movimentos de Josh. Outra coisa? O que diabos? O que diabos? O que diabos? O que diabos? O que? É o FBI. Você está indo para o FBI. Escute. Eu tenho que acessar o seu canal. Alguém está tentando acessar a nossa data source. Todos os agentes estão aqui. Converte sobre o inimigo. O que está acontecendo? 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 Despeço. Despeço. O que está acontecendo? Eu não sei quanto tempo estou conseguindo estar aqui sem atirar. E eu estou um pouco ocupado agora. Ah. Estou pronto! Despaixa-te, esta merda é tão lenta, meu. E esta aqui dá detalhe a dar umas corretorações, meu, isto é engraçado. Consegui? A primeira? Caralho, eu tinha que fazer isto. Caralho, eu saio ele. Caralho. Caralho. Caralho, peço dos perseguidores, já tem ninguém a seguir o filho. Ah sim sim olha nenhum corte maldinho eu tenho que fazer essa era agora a segunda vez porque a primeira era para estar ali fundido mas o gajo partiu aquela merda toda vixi 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 We gotta totally restrict communication on this Ok, but Minimal communication, Em Face-to-face is best Meet me at the place where You know her Wrench? Wrench? Damn! To the cafe then Yeah Marcus? We've been trying to contact Horatio He's not an His phone doesn't show any movement Can you make sure he's ok? I'll mark his phone on your map Sure Ok Marcus, we just got a lovely phone call from Lenny Prime 8 Lenny? Why is she calling us? It was a prank call, right? I shit you not She wants our help Of course, she didn't say it that way It was more like Hey, douche-nozzles You wanna play with the cool kids? Meet me or get fucked by a porcupine on meth I'm not sure what to do with that Guess I better check it out Better you than me, my friend Gee, thanks Uhmm Dab Dab Para coisa Fez Vão ter este Este aqui é da polícia Eu já tenho este Este aqui Isto me dá jeito Ora bem O que é isto? Estão, é desavançada Mira firma Isto é fixe porque a roda anda sempre a tirar Ah, é sério Dizem para a polícia Despachar isso Polícia está em seu caminho Por favor, resta quieto Ah, está zafoder com ele Ele está saindo da roda Nós temos que parar esse cara Entendido? Não me interessa É sério? É sério? Quando eu estou a deixar Só me interessa a mim Ah, está zé com o saco comigo Eu detesto esta merda Isso Eu estou a deixar Estou a deixar Estou a ficar O carro foi dispatado depois do suspecente. Ele tem que estar aqui. Fazendo outra peça. Oh my god. Todas as unidades. O suspecente ainda está na proximidade. Vamos encontrar-os. Senão eu estava fudido. Ei voltinha. Se isso acontecer alguma coisa entretanto. Se calhar eu vou dar um corte. Dock's way. Eu tenho que ir dessa forma. Veja para o outro lado. Vamos começar a procurar. A patrol car foi dispatado depois do suspecente. Tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ok? E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Eles estão vivendo a procura da outra vez. Aplausos. Olha a merda, olha o tamanho da merda que eu vou fazer. Olha a merda, 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 merda! Caralho, o tamanho da merda que eu estou quer fazer, a sério que eu vou ter deixado este carro para entrar neste? Fesca merda do carro! Ah, a merda, a minha copila! Ah, é, cabi! 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 Estaria muito orgulhoso, se eu não me destacar que o jovem que descobre o Tribunal Federal de Investigação está atrás dele provavelmente reexamina algumas das suas escolhas de vida Boa dica Especialmente um jovem jovem Guiltei Boa Temos isso fora do caminho Então como você trouxe essas fotos de nós na barra? Não tem um problema Vamos dizer que eu tenho uma fonte Você tem alguma coisa que eu quero saber? Dizem que o FEDs estão atingindo os desafios de hackers Eles tentam co-opt ou blackmail todos os grupos que possam Para o que? Eles querem controle de todos os 0 dias E não querem competição Agora o FBI está em em? A hacker não é legal agora Eu não estou brincando, Marcos Eles vão vir para o DETSEC E eles são sérios Ok Ah, você vai matar alguém Hã? Tu não saís da frente aí Assim Isso é para a FBI office Eu tenho um amigo que pode ajudar Você não tem que usar os Moscow rules O que isso significa? Isso significa que tem uma parede de telefone Outside of Delos Pega isso Identificá-se como Fred Recorda o signo Oh, isso é legal Eu vou te dar um risco para o driver Ok Ok Feito Vamos lá continuar a mantinha Quatro quilómetros Louco Filho, eu vou fazer viagem rápida Peço desculpa Mas desta vez Eu não vou Até lá Se não Vai demorar muito Zé Olha lá 400 para a família. Obrigado. 600 paus. Obrigado. Estão mesmo a precisar. 100 paus. 100 paus. 100 paus. É, bora aqui. Olha lá, eu pede o FPI, vai ser fudido. Ah, é isso, pronto. Tá ficando sem corredores. Ok, Marcus, eles precisam ter alguma data que nos põe para o seu posto de espalho. Só me diga onde ir para o seu posto. É isso aí, M. E eles são bora-bastas. Parece que eles separaram todos os dados. Eu não sei o que a server é a hack. Ah, bom, eu estou feliz que você esperou até dentro para descobrir isso. Fácil. 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 Hum. Eu sei. 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 Já tem primeiro quem aquear o outro. Merda. O que é esse pão? Nós temos uma escritura aqui. Olha e se vocês começarem a falar muito,também vais. Antes de vocês alertem,eu não quero ninguém,vai tudo para o chão foda-se. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vem cá. Eu preciso ir ali ao outro mano. Ah,tás a brincar comigo. Ah,tás a acusar a da cagadeira. M&%$$ M&%$$ Fala! 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 Ah, não. Não toleramos isso. Vamos lá. Vamos lá! Ah! Sem coisa é preciso ir embora. Teste de melhorar porca raia nenhuma. Teste de melhorar. O que? Motherfucker. Alright. E aí vem... Faltam... Ok... Eeeem... E aí vem... Não faz sentido... . 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 É que eu realmente não tenho muito tempo para estar aqui no topo do FI, já mandei N guys abaixo mas não interessa Ah stop, just don't follow me Já vou lá Mais coisas em nós. Incrível, cara. Profiles. Fingerprints. In high school, Sitarra got in trouble for spiking the principal's coffee. Track him down. We'll go easy on you. Man, there's a ton of stuff coming in. I don't see any hideout location. Wrench, they're on to me. Uh, get out, get out. We don't have the location. I got a frequency. Go. Take care of water. What do you do? O que você está vendo? Almarot? Tchau! 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 Já já, vocês nunca vão me apanhar aqui. Eu estou a fugir, filho. Estou a fugir há muito tempo. Não sei se este é bom porque a policia está atrás de mim. Já está? Mas, dame, total fail. Eu não sei. Contraire, cara. Você tem a frecuencia de hideoutes. Nós só temos que triangular, então vamos ver onde está. Eu entendi. A transceiver I left on top of Dellums é o primeiro ponto. Certo. Eu encontrei algumas outras antennas para completar o triângulo. Eu vou fazer uma, você fazer outra. É melhor. Eu posso colocar na sua mapa. Agora. Eu não sei. Eu não sei. Você não vai fazer outra. É um processo, né? Teve sorte? Adivinha? Adivinha? Ei, baby, come on, get you some of this. That does it. What? This has trouble written, oh. I don't like this. Some cryptogram? I was obsessed with these things as a kid. Damn, that takes me back. Think you still got it? I'd love it if Deadset could one-up the cops on this. Our followers would eat it up. You just give me that cryptogram, son, and I'll see what I can do. 911, take your emergency, please. Bad idea. Hello? I need you to stay on the line. Nah! Get out! Oh, should I got it? Squad, we have reports for suspected terrorists near your location. Sending visual now. I'm looking for you bad. Look at that shit-eating face. You stupid shit. You stupid. You stupid. You stupid. That's the best. Why does this keep happening? I need you to stay on the line. It's got that hard. You stupid. Never get back to the main side. Bem Maltinha, se calhar vou chegando lá e depois vou ter que fazer um mini corte, está bem? Bem vou ter que fazer aqui um mini corte, e já voltamos vá. Bem Maltinha, bora lá continuar a nossa missão, sei que vocês estão achando diferente a roupa, isso é porque teve aquele ligeiro corte, e como eu disse ao cabo, e bora lá. O que? Bem Maltinha, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bem Maltinha, bora lá, bora lá, bora lá. Agora lá, acho que tenho que dar a volta. Vai. Tá, vai. aqui né tranciva place triangulating now it's the old 16th street station let's see what's going on pack into the security camps, packing in now O que? É isso como uma coisa de Roy Orbison ou algo assim? Você vê, meu pai me disse que Roy pôde esses olhos para chegar em casa... Oh, porra! Ok, eu vou te perguntar uma pergunta. Respira sim, você vai sair daqui com um homem livre, com a máscada. Quem é Roy Orbison? Respira sim, a máscada fica em casa, você vai para o juízo e você continua a ser quem você não gosta de olhar no mirar. Aqui é o que você é um membro de Deadside, fato. Você medou em as coisas federales, fato. Você vai ser tratado como um problema federal, fato. Agora, você vê, todas essas coisas colocadas me dão várias opções. Você é um inimigo combatante, que significa rendição. Gidmo, se eu for a gente. A menos... A menos o que? A menos que você me ajudou a entrar em Deadside. Achei meu zero-diz. Achei meu escopo na toda a gangue. Você é meu caminho. Achei meu caminho. Achei meu. Agora, eu sou um ato de Deus. Achei meu algo, me apontar em direção, nomes, adressos, porque eu sinto a Deus. Você quer que eu tenha na parte de seu lado. Tchau! Você não pode... Tchau! Tchau! Eu disse que ele ia ser uma coisa de seu tempo. Você está mecançando a investigação. Você não tem a estar aqui. Nenhuma! Fale-se! Fale-se o seu avó. Fale-se o agente Munro. Fale-se agora! Fale-se agora! O que o diabo está acontecendo com Marcus? Ele é um cara legal. Ele está mecançando. Ele não pode proteger você. O que está acontecendo? Ele está mecançando um exemplo. Ele é o que eles fazem. Isso é muito ruim. Mas você... Você tem uma decisão. Você pode decidir estar em porto o seu avó, ou ficarmos por isso. Você está mecançando tudo contra esse cara. Inadmissível. Desculpe-me. Esse agente Fuentes está tendo um tempo muito difícil de ver o longo prazo. Então, você está livre de ir. Então, você está livre de ir. Dê seus amigos sobre o negócio. Se eles querem sair do radar do FBI, eles precisam vir me ver. Sim, eu! Isso de bom, não! Não, 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 não! Não! Não, 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 não! Eu acho que é hora que vocês verem o mundo através de os seus próprios olhos. É como um garoto. E deixe o mundo ver você por o que você realmente é. Outro. Assis-me o que vocês possam nos do parceiro. Boa-tima-se agora. Até. Agora, eu vou me fazer bem. O que é isso? Filha da mãe, só que a gente está a filmar Shit Eu estou aqui Estou dando a sua mão Você viu isso? Ninguém te faz assim Não, Marcos, cara Você tem coisas mais importantes para cuidar F*** isso, eu tenho a sua mão Tem sempre um caminho para a cidade de Vila Eu te digo, confia em mim Só para parar de ir Manoel Tóra um... Tão, f*** Sabe, que são atrapalhas? Tão, f*** Mão, f*** Tão pensou que nós iríamos para isso? Eles não nos conseguem Eles não conseguem, eles não conseguem nada Rinch precisa essa masca Quando um de nossa equipe precisa algo, nós conseguimos Absolutamente Então eu vou hackar o seu f*** e comprar todos os fios sobre o seu plan de extorsão É hora de sair de um pouco, f*** de f*** de fogo FBI Então temos que ir lá né, bora lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 16th Street Station Mas, deve estar aqui em algum lugar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dispatches, squad Be alerted, possible hostiles near your location Ok Ok, não era para este caralho também ver Não, realmente não Posso entrar por ali mas tenho que destruir o gajo que está lá Ou ele tem que Virar as costas Porque senão isto também dá de ter Treta Oi Central Hã? Confunda a merda do C5V meu Shoot Há lá que vá Ok Vou fazer isto Ok Ok Maldinho Eu tive uma ideia Mandar os bandidos a tirar neles Pela Todos os bandidos classrooms Bom dia Há lá Eles são devolvesズ O que é que vai dar merda? Que para dar merda não é? Não, 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 não. Para ver, para ver, para ver, para ver, para ver. Aqui por cima. I got a lesson that needs to be taught. I can't let you go. If it ain't moving, I'm running away. Here we go again. Gross! Well, he gave us no slip. Fixer, done! 911, state your emergency. Stay on it, we'll have to catch you up. You can't stop me. Grenade! Caralho! Eu tenho a mask. Take good care of that thing. 911, please state your emergency. 911, please state your emergency. Keep after him. We got away. Let's head back. Sending you their stuff now. Oh, man. It's not just us. They've got stuff on all the hacker gangs here. That's their plan. Let's go. 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 A polícia. Caraca este caralho. Para ficar um episódio grandinho. Uma escala normal. Isto é aquilo que vocês viram. Que eu tive que inventar. Caraca ele vai até lá em cima. Acho que eu vou ter que subir por aqui. Acho que vou ter que subir por aqui. Eu vou ter que subir por aqui. Eu vou ter que subir por aqui. Mais um. Isto não pode ser só ter dois andares. Não pode ser. Podem dizer como é que caralho é que eu chego lá em cima. É que no caso do sábio não dá. Ah. Stairs. Eu não sei o que é. Estas são stairs. Estas são stairs para subir. Mas eu acho que isto é só stairs para descer. Né. Ah. Estas são stairs para subir. Ok. Obrigado. Estas são stairs para subir. Obrigado. E com certeza. E com certeza. Estou deixar de virar o que deu certo. Estou todas asilo. Estou desculapadas. Estou desculpando. Estávamos naácora. Estou desculpando. Não, está sendo desculpada por você. Estou desculpa de Deus dizer que eu disse a Deus. Estou desculpando. Estou desculpando você. Estou testando. Olha, ele tem o FBI no speed dial, e ele vai começar com os carros, então eu vou te dar todos vocês. Nós não podemos fazer isso sem os outros. Nós não vamos. Nós vamos. Nós não vivemos em um estado de policiais. O FBI está coercendo os hackers into providing eles com software de hacking para o seu próprio uso. O FBI usa esse software para passar o sistema legal e conseguir acesso a seus dados privados, sem desigualdade ou desigualdade. O FBI também foi desigualmente detenido um membro de morto em uma tentativa de coerce nós em trabalhar com eles também. O FBI não vivemos em um estado de policiais. Você não é a policiais secreta. E a Constituição não existe em sua vontade. Nós expostamos o seu plano para forçar os hackers para ajudá-los. O DeadSec vai continuar a te assistir. O que é isso? O que é isso? vai dar esta missão é isto e bem motinha se calhar é isto vamos ficar por aqui se não vem mais nada acho que não só fazer aqui uns pontos de pesquisa muito rápido ok isto está ok ok ah nitro fez bem motinha antes de ficar aqui próximo episódio o que é que a gente vai fazer antes de ficar olho por olho que é a próxima missão principal tá bem motinha pronto espero que vocês tenham gostado se gostaram já sabe não se esqueça de deixar o posto